Fala pessoal, beleza? Aqui que fala é o Civaldo, aqui para o Investidor Lendário. Nesse vídeo eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta. Será que compensa eu comprar uma criptomoeda barata? Ou será que aquelas criptomoedas que tem um preço bem baixinho? Será que compensa eu comprar essas criptomoedas? Será que é cilado eu comprar uma criptomoeda só porque ela tem um preço baixo? Nesse vídeo eu quero ajudar você a tomar essa decisão e eu quero explicar porque que existem sim moedas baratas boas. Eu vou te mostrar algumas características, te dar alguns detalhes de como você pode selecionar essas criptomoedas. Beleza? Então já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda para que a gente possa crescer esse canal e para que eu possa trazer mais vídeos como esse para ajudar você a multiplicar o seu capital. Maravilha? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. Bom gente, olha só, antes de mais nada eu começar a responder essa pergunta aí sobre as criptomoedas baratas, se são boas, se não é e como encontrar. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a Gate.io que é uma das maiores corretoras de compra e venda de criptomoedas está no mercado desde 2013, por serão mais de 9 anos aí no mercado. E uma das principais características dessa corretora é que a maioria das criptomoedas, uma boa parte das criptomoedas passa primeiro pela Gate antes de chegar em outras corretoras dando a oportunidade de você comprar as criptomoedas muitas vezes mais barato. e ela sendo lançada em outras corretoras você tem a oportunidade de vendê-la mais caro ela aumentando o preço na outra corretora, beleza? Bom, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo que vai te dar 20% de desconto em todas as taxas de transações aqui dentro da Gate. É só clicar no link abaixo, fazer o seu cadastro não esquece que depois do cadastro tem que fazer o KYC que é a verificação da conta para você poder garantir esse desconto especial, beleza? Bom, vamos lá, então, respondendo aí, né? Muita gente tem dúvida, será que compensa eu comprar uma criptomoeda pelo preço dela porque ela está barata? Será que compensa mais eu comprar uma moeda mais cara ou comprar uma moeda mais barata? Bom, e a verdade é uma só. Primeiro, tem que ser levado em consideração alguns pontos muito importantes antes de eu escolher uma criptomoeda, tá? E lógico, nós sabemos que o mercado de criptomoeda ele é altamente volátil, ou seja, tem muita oportunidade porém também oferece risco. É importante a gente estudar os projetos antes de investir para que você possa fazer o seu investimento com mais segurança e ter mais tranquilidade em seus investimentos, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar algumas coisas que eu levo em consideração toda vez que eu vou comprar uma criptomoeda que eu vou escolher um projeto para poder ajudar a multiplicar meu capital. A primeira coisa de tudo é escolher, saber se a moeda, ela tem projeto ou seja, o que essa criptomoeda promove? Qual é o projeto que está por trás dela? É uma criptomoeda modinha? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Shiba Inu Baby Doge a própria Doge Doge não, a própria... é a Doge, né? Enfim, é uma moeda meme? Ou seja, essas moedas geralmente elas não têm projeto é uma moeda onda, é uma moeda meme, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso essa moeda, ela tem um projeto e é um projeto bom que tem por trás dela eu vou dar um exemplo aqui para você de algumas criptomoedas que tem projeto para você entender do que eu estou falando, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó aqui embaixo na opção Negociar e aqui eu vou escolher aqui onde tem... eu vou escolher aqui um tipo de criptomoeda nessa opção vou dar um exemplo aqui, por exemplo essa daqui, ó essa própria criptomoeda que já está aqui já, ó essa Moves, né? Moves E que eu até já fiz alguns vídeos falando sobre ela então, por exemplo, eu vou entrar nela aqui, ó essa é uma criptomoeda barata está menos de um centavo e que... primeiro, qual que é o projeto dela? o projeto dela é aquele projeto do Mova-se para ganhar onde você faz atividades físicas para você ganhar dinheiro com isso e existe, lógico, existe várias formas de você ganhar dinheiro uma das formas é você comprar os NFTs deles lá do projeto e você caminhar, né? ou seja, entrar no jogo e você ganhar dinheiro ganhar moedas por se exercitar é uma forma de ganhar dinheiro tá? a outra forma também é você pegar, por exemplo vamos supor que você... e a outra forma também é como eu faço que é o quê? eu compro a criptomoeda quando ela está no preço mais barato aí depois que eu estou com essa criptomoeda o que eu faço? a moeda subiu o valor eu vendo ela tá? subiu o preço eu vendo então essa é a forma que eu tenho de ganhar então essa criptomoeda é uma boa compra agora? olha você tem que analisar o momento do mercado você tem que analisar se esse tipo de projeto de Mova-se para ganhar está no auge agora né? você pode pensar em investir não estou recomendando tá? é só enfim aos olhos que eu vejo vamos ver outro tipo de criptomoeda tá? vamos lá escolher novamente ó por exemplo tem uma moeda aqui ó 20 tá? essa daqui ó que é a 20 20 Finances tá? o que é essa o 20 Finance né? o que que é essa moeda o que que tem por trás desse projeto dessa moeda essa moeda é uma moeda de um projeto de lançamento de criptomoedas ou seja de pré-vendas em outras palavras antes de uma criptomoeda ser lançada ela passa por uma plataforma de lançamento né? essa plataforma faz uma pré-venda daquele projeto algumas pessoas já compram ali e depois é que ela entra no mercado ou seja você pode comprar um projeto bem mais barato né? antes do projeto que tá no mercado o detalhe é que nem todo projeto é bom então você tem que saber escolher o projeto mas enfim mas essa criptomoeda você pode ver que tem um projeto forte por trás e outra os investidores dessa criptomoeda específica é... são investidores grandes é que tem uma empresa chamada Dowmaker que é uma das lançadoras também e nessa empresa Dowmaker ela é aqui é uma empresa grande né? então ela é patrocinadora dessa Vende Finanças entendeu? então seja aí como você pode observar aqui ó vamos ver o gráfico dela ó se a gente descer aqui ó aqui dá pra gente ver aqui o gráfico tá vendo? então se a gente observar aqui o gráfico dela olha só essa é uma criptomoeda que tá muito barato pra você ter uma ideia deixa eu ver aqui no gráfico diário olha lá ó se a gente pegar aqui ela tá só baixando a gente tá no mercado de baixo agora né? mas aqui não dá pra ver direito eu não tô conseguindo ver deixa eu ver se eu consigo ver acho que não vai dar pra me ver não mas eu tava vendo aqui que essa moeda ela chegou a mais de um dólar e vinte centavos tá? hoje olha pra você ver o valor que tá custando hoje tá vendo aqui ó menos de um centavo cara tá muito barato agora lógico que é como eu falei tem um projeto todo grande por trás uma equipe séria entendeu? então respondendo a dúvida então compensa comprar criptomoeda barata tanto serve tanto pra moeda barata como pra cara se tem um projeto bom por trás um projeto forte você vê sempre a galera ou a equipe entregando né? e tem um projeto que tem fundamento que tá por trás ali pra mim compensa isso é a minha opinião tá? do que eu tenho feito aqui vocês devem estar ouvindo aí o cantar do galo né? tô no seito aqui enfim então ou seja pra mim compensa tá? e tanto com um projeto barato como um projeto de valor mais alto também projeto de moedas mais caras aí entendeu? o que que importa? o que importa é o projeto importa os patrocinadores se a equipe tá desenvolvendo o projeto independente do tempo do mercado entendeu? bom então é isso eu espero que eu tenha aqui respondido a sua dúvida tá bom? deixa o seu like aqui abaixo se inscreve no canal deixa o seu comentário também falando o que você achou tá bom? que em breve eu volto com mais um vídeo aqui para o canal ah, o link para vocês cadastrar na Gate com os 20% de desconto nas taxas vai estar aqui abaixo na descrição tá bom? clica lá faz o seu cadastro e valida a tua conta um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo e nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.